É, quem diria né, que hoje falar de abraço seria falar de saudade, que fazer visitas seria irresponsabilidade, que pegar na mão talvez seria fatalidade. É, quem diria né, que os amantes seriam proibidos de se aproximar, de que o beijo poderia até matar. É, quem diria que não poderíamos mais nem se aglomerar, aquele churrasquinho em família, nem pensar, que dançar forró agora é só, sem ter mais o par. É, que crueldade não poder mais passear, a moda agora é se isolar e a saudade vem em nosso peito morar. É, quem diria, nós que não gostamos de deixar ir, agora temos que deixar partir com a pior das dores, não podemos nem se despedir. Quem diria, nós que reclamamos que nas filas os idosos têm preferência, agora sobre espaço sofremos as ausências, quem diria que até nossos sorrisos tivemos que ocultar, sorrisos só com os olhos, mas nem tem dado tempo, pois a única vontade é de chorar. É, agora é hora de se reinventar, tentar sobreviver à tempestade sem pensar em parar, pois apesar da dor, a fé e a esperança são as únicas armas que usamos para suportar. Jô, eu sou o nascimento, Jô.